Vou pedir pra você deixar o seu joinha, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, muito mesmo. Deixa esse joinha aqui pra mim, aqui embaixo, mulher. Ó o cartãozinho da loja pra vocês. E se inscreve pra não perder as novidades, ó. A câmera não quer focar. Aí, focou. Estamos na Urban Jeans, vamos gravar aí pra vocês. Me ajuda deixando o seu joinha aqui embaixo, que é rapidinho. Isso, tá? Um minutinho você já faz. Deixa o seu joinha e se inscreve pra não perder as novidades que nós postamos aqui todos os dias. Pra vocês. Pessoal, nós estamos aqui na Urban Jeans. Jeans masculino aí pra vocês. Saindo a 3x100 as calças. Olha, várias lavagens. Não tem como mostrar todas, mas no Instagram da loja você consegue acompanhar. E eles também mandam as fotos pelo WhatsApp. Olha isso. É do 36 ao 48, tá? Vira a calça pra... Ó, olha que bacana. Várias lavagens. Tem tanto a clássica, né, que é aquela reta, quanto skinny, tá? Ó, mas isso é bom porque tem as clássicas também. Que agora no Brás, muita loja só vende aquelas skinny, menina. E muitos homens não gostam. Ó, comenta aí se o seu marido gosta de usar skinny ou se ele usa a clássica que é a boca reta. Marido, namorado. Se eu gosto dele, ó. Eu uso as duas, pra falar a verdade. Ah, você... Mas dependendo onde eu for, essa daqui que nem eu tô usando. Que é daqui, inclusive, ela... Eu prefiro assim, quando eu venho pro Brás. Mas quando eu vou passar, eu gosto delas mais coladas. Mais coladas. Gosto dos dois estilos. Aí, ó. Só uma pessoa eclética. É uma pessoa do bem. É uma pessoa do bem. Qualquer coisa me cai bem. Desde que seja balato. Desde que seja balato. Aí, ó. Mas aqui é... Olha aqui. Essa lavagem também tá muito bacana, né? Olha isso. Nós estamos na banca 304 e 305, aqui no Shopping Tiers. Tá? Ele trabalha das duas da manhã às duas da tarde. Tem tamanhos do 36 ao 48. Vamos mostrar outra. Aqui tem Destroyer também, que é essa criança que vos fala aqui. Tô gostando, hein? Não vou mentir pra você. Nossa, amo uma carça rasgada. Por mim, poderia ser só isso aqui de jeans e o resto rasgado. A criança quer sair nua para a rua. Parece que brigou com o leopardo. Ó. Tem Destroyer. Tem tanto na lavagem clara quanto na escura. Vê que tamanho que é essa daí. Porque ela tá bem grande. Olha isso. Essa daqui é uma... Você vai aprender onde olha. Eu já aprendi. 48. Ó, essa é uma 48, tá vendo? 48 de verdade. Não é aquelas 48 que engana, não. Aqui eles realmente vestem o tamanho. E tem lycra, né? O elastano das calças são muito bons. Vamos mostrar mais modelinho pra elas. Ó, aqui são as de sarja. Pretinha que não pode faltar nem no guarda-roupa masculino, nem no guarda-roupa feminino, né? É, sarja é muito gostoso. E o bom da sarja também é a elasticidade também que tem. Deixa eu mostrar pra vocês ali no manequim, a pretinha. Olha isso. Essa é a pretinha, ó. Tá vendo? Essa já fica mais grudadinha no corpo. Ó, essa daqui também de 3%. Todas as calças aqui saem de 3%, tá? Ó, tem essa também, é de sarja. Na cor caramelo. Olha que linda. Maravilhosa essa calça. E tem na Marinho também. Que a Marinho também tá em alta. Compensa conhecer, viu meninas? Ó. A loja envia ônibus, correr então facilita. Ó, vamos ver aqui de outras lavagens. Ó, tem mais 3 lavagens de calça. Mas, gente, tem muito mais, tá? Aqui não tem como mostrar tudo. Não dá pra mostrar tudo. Ó, não dá pra mostrar tudo. Ainda tem bermuda ali, bem baratinha pra mostrar pra vocês. Todas essas calças são masculinas. Ó, uma Destroyer aí. Na lavagem mais escura. Tá vendo? Muito bacana. E a última que nós vamos mostrar de calça. São essas opções aqui, ó. Essa opção, né? Olha isso. Mas tem mais. Mas tem muito mais, é. Olha isso, meninas. Só pra vocês terem noção. Olha o tanto que tem por aqui. Então não tem como mostrar tudo, tá? Mas lavagem aqui, variedade não vai faltar. E aqui nós temos 4 bermudas saindo por 100 reais, tá? Vai sair a 25 cada. Tem muitas lavagens também. Vestindo do 36 ao 48 também? Do 36 ao 48. Do 36 ao 48. Olha, tem essas estampadinhas aqui. Ó, que nós mostramos bastante. Olha isso. De âncora. Ó, o desenhozinho de perto aí pra vocês verem. Dá pra ver a qualidade, né? Olha isso. Qualidade muito boa. Tem um detalhe mais chamativo. Ó o outro. Né? Gostou. Aqui nós temos a caramelo dessa. Também do 36 ao 48, tá? Isso aqui é só um negocinho de roupa que gruda. Que é muita peça, né? E aqui a de camuflada também. Também mesmo valor, de 4 por 100, né? Também 4 por 100. E essa azul aqui, ó. Que ele é mais fechado. No vídeo parece que é um azul quase neon até, né? Parece que o negócio até brilha. Mas não, meninas. É um azul mais fechado, tá? Aqui separamos algumas pra mostrar pra vocês. Algumas lavagens só. Olha essa. Todas que nós vamos mostrar agora são de 4 por 100. Tá? Olha isso. Ó, lavagem mais escura. Tá vendo? Ela tem uns raios aqui, ó. Assim. Olha isso. Tá vendo? Como que chama? Bigode. Bigode? Isso chama bigode? Ah, vai aprendendo, ó. Aí, ó. Essa é a Destroyer. Tá vendo? Vira ela pra gente ver. Ó, são bolsas bem clássicos. Que o homem não gosta de ir pro fundo, né? Tem que ser. Não, tira. Ó. Isso que nós já mostrou. Essa nós mostramos. Certo. Olha essa também. Tá incrível. A lavagem dessa tá muito bonita. Hã? E a gente vai apoiar aqui. A gente tá bagunçando tudo aqui. É. Ainda bem que ele abriu as portas aqui pra gente mostrar tudo pra vocês, ó. Essa foi a pretinha que nós mostramos. Ó. Essa aqui mais clara. Lavagem clara. Também vestida até o 48. Essa é grande, hein? Ó. 44. Essa é o 44? 44. Nossa, menino. Parece 48. Tá bem grande. Ó. Bem bacana. Olha essa lavagem bem escurona também. Tem o talho de bigode. Aí. Olha essa, a Destroyer. Já na lavagem escura também. Todos os modelinhos tem mais ou menos até o 48, né? Do 36 ao 48. Do 36 ao 48. Mas sempre verifiquem a disponibilidade, porque às vezes, né, vende bastante. Essa aqui é uma 48. Essa é uma 48 e é bem grandona, ó. Tá vendo? Nossa, perfeito aqui, gente. Ainda mais por enviar ônibus e correio, facilita pra quem mora longe, né? Ó. São várias pecinhas. E a última que nós vamos mostrar aqui, ó. Mas, claro, tem mais lavagens. É essa daí, ó. Olha que bacana. Todas com bolso, tá vendo? Não é bolso falso. Tá vendo? E tem várias lavagens também. Olha aí. Mais uma vez, eu vou deixar o contato aqui da Urban pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Eu vou pedir pra vocês deixarem o seu joinha, porque isso me ajuda muito, meninas. E comenta aqui o que vocês estão procurando no masculino. Tô procurando terno, tô procurando sapato, tô procurando tênis, tô procurando jaqueta. Me ajuda aí a ajudar vocês, tá? Deixando bastante comentário do que vocês estão procurando. Os mais comentados eu vou atrás pra vocês, tá? Pode deixar que a gente observa todos os comentários aqui do YouTube. Então deixa aí pra mim, que aí eu vou atrás pra vocês. Ah, e se inscreve aqui no canal pra não perder as novidades do Brás, gente. Nós buscamos aqui todos os dias, precinhos baixos, peças de qualidade pra você economizar.